Olá pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo, a gente sempre viaja, a gente sempre faz passeios Eu sou a Andressa Eu sou do Brasil E estamos aqui no meu canal de nutrição, mas como nem de nutrição todo mundo vive Nem só de nutrição Mas como nem só de nutrição vivemos Nesse canal eu também vou começar a postar pra vocês algumas dicas de viagem, de restaurante, de passeios que a gente gosta de fazer E nesse vídeo a gente vai fazer um passeio pra um parque que tem aqui na nossa cidade Que se chama Magic Gardens É um parque aquático, tem algumas piscinas, tem algumas atividades, tem academia Vou mostrar um pouquinho mais pra vocês e o Douglas vai me acompanhar nesse dia Né amor, fala um pouquinho aí pro pessoal Obrigado, você tá deixando eu te acompanhar rapidamente, né? E é isso aí, vamos passear, vamos mostrar pra galera como é que é esse vôlei Então a gente vai contar aqui pra vocês a localização um pouquinho do caminho O parque fica em Ribeirão Preto Então é de fácil acesso pra quem mora aqui na região de Ribeirão Preto Vou mostrar quanto que a gente vai pagar pra entrar, os preços, o que tem pra comer, as opções É isso aí, na verdade hoje eu vou explicar A gente queria ir lá em Olímpia Que tem alguns parques com águas termais Só que a gente tá em setembro de 2023 E nesse exato momento tá tendo aquela onda de calor aqui no sudeste do país E dizem que as temperaturas podem chegar até 45 graus hoje Ontem teve 39 graus, né? Só E dizem que podem chegar até 45 graus Agora imagina aí pra uma água termal Uma piscina de água térmica Hoje Com 45 graus A gente ia cozinhar Ia melhorar um cozido de dobro assim, Andressa É, mas eu tenho pressão muito baixa, gente Então, tudo quanto de ir Então a gente vai nessas águas que são mais frisquinhas Parece que é só um pouquinho E vou mostrar pra vocês Vamos lá? Sem contar que a gente já foi nesse parque E é muito gostoso lá Eu, por uma vez só, mas eu gostei muito E vamos lá, vamos mostrar pra vocês como é que é o dia a dia Aí eu acabei de quebrar Nosso tripé, que a gente ia fazer um vídeo Mas a gente vai dar um jeito, né, Dom? Quebrou? Fica bem simplesinho A cara do Douglas que tá nervoso que quebrou Né, amor? Não, tô nervoso Ó, pessoal Chegamos aqui no Magic Gardens Então hoje é uma quarta-feira Então tá bem vazio A gente até prefere vir na quarta-feira Que é bem vazio Vamos lá pegar nosso ingresso Ó, gente, tudo cercado de verde O quê? Quando que é tudo cercado de verde Aqui tem bastante verde Bonito aqui É que a entrada hoje tá vazio Porque é uma quarta-feira em 70, né Então tem esse benefício Ah, essa coisa, isso que eu queria falar muito Que a gente gosta muito de viajar Como eu e o Andressa, nós somos autônomos os dois Aí sempre que a gente pode A gente dá preferência em sair no meio da semana, né Andressa? É Onde que eu pago pra entrar? Tem que palientar as reservas, né? Por favor Peraí Então a gente pagou aqui, ó Umas pulseirinhas pra entrar na quarta-feira 50 reais 50 reais e fim de semana é 80 E não precisou fazer o exame E aos feriados também E não precisou fazer o exame, né? É porque tá vazio hoje, né? Tá Você gostou, Douglas? Do atendimento? Gostei, muito bom Então essa aqui, ó A gente encontra a árvore Que tem bastante gente que vem fazer academia, né? Aham Tem a entrada do parque Piscina de biribol O que que é uma piscina de biribol? Quando você pega assim e faz um biribol Biribol Tá muito bonito aqui, né? Tem essa primeira piscina aqui, gente Que é uma piscina Enorme Tem até a raia olímpica ali Olha só Bate o sol o dia inteiro, né? Vamos lá Essa aqui é uma outra piscina Que é uma piscina mais infantil Ó que gracinha Tem um escorregador Tá vazio, né, gente? Acho que foi o quarto, então Mas olha só que delícia para as crianças Ó, gente Nós estamos aqui na piscina Jogando um vôlei Não sei se chama Vôlei aquático Tem a bolinha aqui que eles fornecem E o Douglas vai filmar um pouquinho aqui pra vocês Né, amor? E eu tenho que ir pra arrumar aqui Gente, tem esse almoço aqui, ó Restaurante aqui dentro mesmo Tem muita opção Muita opção de salada E a comida também é super baratinha Já já vou te falar quanto que ficou o meu e o da André Ó, o meu prato Deu 23 reais E o do Douglas Quanto que deu o seu prato, mano? 28 28 reais Nossa, bem servido, né? Bastante opção É Vamos ver se a comida é boa Eu acho que é boa Porque eu lembro da última vez que a gente comeu aqui E era muito boa Fome Então, com certeza Mesmo que não fosse tão boa A gente já tava com tanta fome Que ia ficar boa Gente, olha que lugar gostoso Bem amplo Gente, acabamos o nosso almoço agora Muito gostosa a comida Deu 80 reais eu e a Andressa E eu Tem bastante diversidade Não, e eu tenho que falar Não, eu tenho que falar Eu comi duas vezes Tirei vergonha, né, Douglas? Por isso no meu canal Porque tava muito boa a comida E piscina dá muita fome E depois eu não quero ficar parando também Toda hora pra sair pra comer Então Eu abasteci bem E Agora a gente vai procurar um lugar pra poder Descansar o almoço, né, amor? Descansar o almoço É um costume nosso descansar Depois das refeições E Vamos procurar um lugar gostoso na sombra E depois A gente mostra pra vocês Agora a gente achou aqui, ó Um espacinho A Andressa trouxe a canga A gente colocou uma toalhinha Pra ficar mais confortável Nossa, ela é desconfortável agora Ai, meu travesseirinho aqui, ó Com a cara Improvisada Daixei E agora vamos descansar o almoço Gente, olha que delícia lá atrás A piscina de onda Ah, muito gostoso aqui Tchau 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 Gente, olha isso Muitos, muitos animais Muito lindos Muito lindos Olha Tomando banho Porque tá calor Doga filmando também Muita árvore Muita vegetação Esse lugar que é incrível Nem parece que é Ribeirão Ribeirão é ótimo, né? Mas parece que é em outro lugar Porque é muito lindo Muito bem preservado Muito barato Muito barato Pra passar o dia com a família Ó, pessoas que plantaram as árvores aqui Tem mais um espaço verde pra lá E aí, Dou? Você recomenda o pessoal vir pro Magic Gardens? Com certeza É muito maravilhoso aqui Ainda mais que a gente tá sendo patrocinado Brincadeira Não estamos retornos Então é isso, pessoal Esse é o vídeo sobre Nosso passeio no Magic Garden Se vocês querem mais vídeos como esse Comentem aqui no canal Sempre nós vamos estar postando Então se inscreva E ativa as notificações Pra você receber os próximos conteúdos